Pesinha um sanduiche Ai obrigada To me professor partir Toma pai eu também Quero um sanduíche Obrigado Perdeu Mamãe O Chaves roubou meu sanduíche Sim, tesouro Mas me traga o troco, hein Sai daí, você vai Arrrr 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 Ui Arrrr Fica aqui Arrrr Arrrr Felinha, mas o que que houve? Os Chaves robou O meu Arrrr Arrrr Chequenha, não entendi paçocas Mas eu não disse nenhuma palavra com p Horas Eu disse Mentira, eu falei uma palavra com uns pecinhos O que não entendi nada Ah É que o Chaves roubou O meu Pirulitinho Olha Olha Chaves Não se esqueça que estamos na festa da boa vizinhança Todos os vizinhos devem ter amor um ao outro Amor é uma coisa fundamental para a festa da boa vizinhança E por que a cara do Kiko tá aparecendo na câmera? Saco Sim, seu madruga O amor na vizinhança Ai O amor é um sentimento que afeta todos Ai ai Que pode afetar Você Ou você Ou você Ou você Ou eu E o seu madruga E qualquer um de vocês daqui Ai meu papi Sai pra não Sai pra não Sai pra não Sai pra não Ai Minha filha Por que você tá chorando? Ai que o Jovem me matiu Agora pessoal Com a recitação de Dia das Mães Está ele Kiko Bravo 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 não bem agora estou indo ai eu tenho um pouquinho de vergonha sabe então eu vou apresentar o cão não 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 chave eu acho que eu derrubei uma bruxa chaves eu apresento mesmo ok mamãe querida depois do que que eu vou apresentar o cão arrependido não é sem chaves mas depois depois mamãe querida e depois eu vou apresentar o cão arrependido né sem chaves sem chaves continue kiko mamãe querida depois do que que sou eu em cálice 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 você me deixa louco ninguém tem paciência comigo olha kiko porque não deixa o chaves apresentar primeiro o cão arrependido volta o cão arrependido com suas orelhas tão ternas com as patas feridas com o rabo entre as pernas volta o cão arrependido com suas orelhas tão ternas com as patas feridas com o rabo entre as pernas volta o cão arrependido com suas orelhas tão ternas com as patas feridas com o rabo entre as pernas e aí tá tá já chega chaves mas o verso arrependido 50 vezes que 50 vezes o que sai para lá agora sou eu hein mamãe querida depois do que que eu vou apresentar as aventuras do jeca valente sem chequenha mais depois tá bem tá bem mamãe querida depois que que sou eu hein ó ó ó ó tá bem mamãe querida ei cálice 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 você me deixa louco olha kiko deixa chiquinha apresentar primeiro e depois você encerra com chave de ouro agora eu vou apresentar as aventuras de jeca valente chaves pega o violão chaves você lembra dos efeitos sonoros não é então chaves se eu disser cavalo você tem que fazer o cavalo e como eu faço cavalo assim no violão ó ah tá o cavalo cavalo sei 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 isso e se eu te disser relógio não sei você faz o relógio assim ó e se eu disser cachorro te digo mula você tem que fazer igual um cachorro ah tem um poste ali no esquino não ele tem que latir como um cachorro por isso eu digo que tem que latir não é Então, Chaves, lápis. Parece uma mistura de salsicha com rotevalle. Olha, como se late. Agora parece um chihuahua. Mentira, porque os chihuahuas não latem assim. Eu sei. Então, por quê? Pelo tamanho. Chaves já sabe o que tem que fazer, não é? Lavinha jacavalente em seu cavalo. E de longe se ouvia o latir dos cachorros. E o relógio batia às três da madrugada. E no relógio batia às três da madrugada. Chaves, o relógio. Ah, tá. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Com violão. Ah, tá. Já lembrei. Tum. 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 E ainda de longe se ouvia o latir dos cachorros. Chaves, o cachorro. Ah, volta o cão arrependido. Não, Chaves, o outro cachorro. Lá, tira o cachorro. Ah, tá. Uu. Uu. Enfiaram-lhe a punhalada. Não, Chaves. Então, eu tiro? Sim. E lá vinha a jacavalente em seu cavalo. E no relógio batiam às três da madrugada. E lá se ouvia o latir dos cachorros. Enfiaram-lhe a punhalada. Depois atiraram. E lá vinha a jacavalente no... Agora eu apresentarei minha recitação. Mamãe querida. Mamãe querida. Meu coração por te bate. Como o pano de engraxate. Oh, velhão, velhão. Mamãe querida. Meu coração por te bate. Como o caroço de abacate. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha, Chaves e Shekhenha. Parem de interromper, tudo bem? Obrigado, seu madruga. Mamãe querida. E vai ver só quem interromper, hein? Obrigado, seu madruga. Mamãe querida. Quem interromper vai levar uns cascudos, hein? E a dona Clotilde caiu. Obrigado, seu madruga. Mamãe querida. E vai ver só quem interromper, hein? Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Não se preocupe, Kiko. Minha boca é um túmulo. É por isso que o senhor está tão desnutrido, é? Olha, só não te dou uma porquê. Mãe, Kiko. Mamãe querida. Mamãe querida. Assim, sim, hein? Mamãe querida. Já me deixou derretida. Conheci isso aí, senhor? Toma! 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 Toma!